Eu moro num paraíso da discórdia bem distante Desfrutando da lindeza de um lugar aconchegante Em noite de lua cheia de estrelas e de noites Filmo toda a paisagem lá de cima do mirante Com visão do universo sinto Deus de mim bem perto Sou feliz a todo instante Eu levanto bem cedinho logo que o galo canta Faço a minha oração ajoelhado aos festas santa Espio lá da janela tudo o que mais me encanta Fervo leitinho e tomo pra esquentar a garganta Com fé e força nos braços, nos caminhos que eu passo Só alegria se implanta O pomar já produzindo frutas com muitas doçuras Nasceu um belo capado, quatro dedos de gordura O roçado está florido como se fosse pintura A hortinha bem surtida de preciosas verduras De coração com amor, rezo pra nosso Senhor Agradecendo a fartura Muito feliz comemoro o apoio da família A beleza que há que tenho, a natureza é quem cria Os filhos são os amores, só vendo que maravilha De joelho agradeço toda a minha euforia Tudo que a vida me deu foi uma bênção de Deus Pra quem vive em harmonia